É verdade. Então, é sobre isso. Hoje, realmente, quando eu sair de casa, eu peço pra Deus me abençoar. Toda vez que eu vou fazer um trabalho em uma empresa, pra que eu possa ali mudar algumas pessoas. Eu sei que é impossível mudar tudo isso. Ah, mas você muda. Nem ele consegue, mas eu tenho certeza que... Eu já tive muito... Assim, às vezes eu voltando de carro, Kleber, da palestra, as pessoas mandam uma mensagem. É simples, às vezes não sabe nem escrever, cara, dependendo da empresa, sabe? Empresa Belmilde, Constituição Civil. E aí, eu já chorei várias vezes, irmão. É uma coisa que, quando você contribui realmente pra vida das pessoas... Porque as pessoas não têm instruções, Kleber. Às vezes é um pobre coitado. Uma atenção que você tá dando, né? Eu já fiz um diretor de uma empresa chorar. Quando eu falei uma coisa, que ele tava venceando naquilo, eu não sabia. Né? Então, é isso. É levar mudança de vida, fazer dessa vida uma obra de arte. Poxa, estamos aqui, vamos dar o nosso melhor. Vamos enxergar a vida de uma forma diferente. Vamos sorrir, né? É, é igual eu falo muito. Quando chegar na sua casa, olha outra coisa que espanca. Pega esse seu celular aqui, ó. Deixa longe. É o que eu faço. E vai dar atenção. Ultimamente, eu tô deixando ele bem longe. Exatamente. Olha só o que eu falo. Eu tô deixando ele bem longe. Vai dar atenção. Seu filho faz quanto tempo que você não vai levar ele pra passear no parque. E, de repente, hoje, sabe o que você tá fazendo? Vai lá assistir o desenho lá. E deixa o pai aqui. E você fica nas redes sociais. Faz quanto tempo que você não dá atenção pra sua esposa, de verdade? Fala que ama ela? Exatamente. Mas fica lá, viciado em rede social. Cara, isso aí tá acabando com a família brasileira. Com todo mundo, cara. É, a gente fala da tecnologia, mas acho que a gente nem tava preparado pra tanto, né? É, não adianta, mas assim, tudo que é fácil e as pessoas gostam da risada pra sair da... Da realidade, né? Não, as pessoas estão pra sair da... Como que eu posso dizer? Daquela vida estressante. Sim. Né? Sabe aquela vida estressante? A pessoa trabalha, já não ama o que faz. É o tédio. O tédio. O tédio, meu amigo. Faz onde as pessoas falarem mal das outras, pornografia, comer qualquer coisa na geladeira. Exato. Se você não tá nem com fome, abaixou a dopamina, aí o cara acha que a fome não é... E vai comer porcaria. É o tédio. Se você começar a controlar o tédio, quando abaixa a dopamina e falar, meu, calma. É só tédio, né? Eu não tô com fome. É tédio. E ela passa. E você vê que não era fome. Você não vê que era aquilo. É verdade. Então isso é muito poderoso, sabe? É verdade.